Mais uma coisa que eu aprendi com Marcelo Salas que eu acho extremamente importante é Dê um passo. Dê um passo rumo ao seu objetivo. Se você der um passo todos os dias rumo ao seu objetivo, no final de um ano você já vai ter dado 365 passos rumo ao seu objetivo. Impossível você estar do mesmo jeito que você estava no começo desse ano. E vai pra cima e realmente busca o melhor resultado que você puder ter sua atitude empreendedora. Mas o que move a gente é o propósito. Se você desenhou já, já tem um propósito pro teu negócio, provavelmente você é movido por ele. E é esse propósito que vai te ajudar nos momentos difíceis, nos momentos de dúvida, nos momentos os quais você vai pensar sem dúvida em voltar. Mas pode ter certeza que esse empenho e essa meditação sobre o primeiro passo com certeza vai fazer toda a diferença pra você. E tenho certeza que você vai muito longe ainda e vai alcançar muitos objetivos. Então se você está nesses dias hoje que não está no seu melhor dia, lembre-se, dê um passo. Cada dia um passo. Marcelo Salles, parabéns pelo seu Day One aí na Endeavor. Foi realmente fantástico. Você realmente agregou muito valor com esse tema da conexões que move a vida. Realmente eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pras pessoas acessarem esse Day One que realmente foi maravilhoso. Parabéns, Endeavor também, pelo trabalho, pela dedicação também aqui no Brasil de fazer a diferença na vida dos empreendedores. Tenho certeza que juntos nós vamos criar um ambiente cada vez mais propício pro desenvolvimento de empreendedores de grande impacto. Tenho certeza que juntos nós vamos ser com certeza mais fortes, tá bom? Pessoal, não deixe de dar um like, não deixe de curtir o nosso vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. E aí Legenda por Sônia Ruberti